Olha o biker aí, olha o biker aí Uhul, vamos melhorar o biker Biker não fala com a gente Não fala? É São top Que dia o tua wheel já foi? Tinha desgarrado Não, ele passou, eu estava esperando lá Aí esperei, esperei, aí chegou o rapaz Aí ele ficou esperando, esperando, aí o tua wheel passou Então, eu vou, 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 vou